...e mais rigoroso dos frequentadores, das aulas e das competições de tiro. Elas contribuirão para promover mais segurança para os atletas e praticantes de tiro desportivo, com retornos positivos para a divulgação desse esporte. Diante do exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.448, de 2011, do ilustre deputado Dr. Rosinha. Em discussão à matéria, com a palavra o ilustre deputado Romário. Gostaria de primeiro parabenizar ao nobre colega deputado Danlei por esse relatório que, com certeza, é um grande avanço ao combate da nossa violência, da violência que existe, infelizmente, ainda crescente no nosso país. E dizer que fico feliz em saber que um ex-esportista como eu também olha com muito carinho e dedicação por uma área que realmente, com certeza, se não teve algum familiar, com certeza, amigos ou filhos de amigos que já passaram e sofreram com situações desagradáveis como essa. Então, fico feliz em saber que tenho aqui, não só na casa, como também aqui nessa comissão, uma pessoa que realmente, independente de ser esportista, também está atento a outros grandes movimentos importantes no nosso país. Parabéns. Não havendo mais quem queira discutir, ela está encerrada a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se acha. Aprovado. Parecer. Item B. Disposições sujeitas a apreciação conclusivas pelas comissões. Na habitação ordinária, item 2. Projeto de lei número 2028-2011 do senhor Augusto Coutinho, que altera a lei número 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre incentivo...